Oi gente linda, tudo bem com vocês meus amores? Começando mais um vídeo aqui no canal, gente. E como vocês puderam ver pelo título desse vídeo, no vídeo de hoje nós vamos começar a decorar o quartinho do Théo, vamos começar a colocar as coisas no lugar e é claro, gente, que eu vou mostrar tudo, tudo pra vocês. Mas antes de irmos pra esse vídeo, já vou pedindo pra vocês se inscreverem no canal. Se você ainda não for inscrito, já aproveita e ativa o sininho também pra você ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui, tá bom? Me segue no Instagram pra você ficar pertinho, coladinho de mim e também não esquece de deixar o seu like que ajuda super na divulgação. Meus amores, eu já vou começar esse vídeo mostrando um recebido mega especial que chegou aqui em casa. Quem me segue no Insta já deve ter visto porque eu mostrei por lá, mas vou mostrar aqui pra vocês também, gente. Vou virar a câmera aqui pra poder mostrar melhor, tá bom? E o recebido, gente, é do crochê da Bá. Ela mandou pra mim, gente, dois joguinhos, né, de suplá de crochê. Eu já abri um aqui pra mostrar pra vocês, que é esse aqui na cor menta. E, gente, olha que lindo! Tô simplesmente apaixonada. O crochê é bem firminho, sabe? E tem um ótimo acabamento. Nossa, eu fiquei babando! Muito, muito lindo. Eu até comentei lá no Instagram, gente, que eu já fiz uma composição com esse joguinho aqui na minha cabeça. Um prato branco e um guardanapo rosinha. Vai ficar super romântico, não vai? Eu amei, amei, amei. Já tô louca pra montar uma mesa posta com esse joguinho aqui. E aí, a segunda opção que ela mandou é esse joguinho aqui, gente, nessa cor cru. Olha que cor mais linda, né? Porque combina com tudo, gente. Eu amo, eu simplesmente adoro, porque combina com qualquer outra cor, né? E olha o acabamento, sério, muito maravilhoso. Tô apaixonada. Eu vou deixar pra vocês aqui, na descrição desse vídeo, o link do Instagram do Crochê da Bá. E lembrando que eles mandam pra todo o Brasil. Vale muito, muito a pena vocês conhecerem o Instagram, gente, porque, sério, é muito de qualidade. Eu tô simplesmente encantada, apaixonada e louca pra usar essas peças nas minhas mesas postas. Crochê da Bá, muito obrigada pelo recebido. Eu adorei, eu amei, eu tô louca pra usar, viu? Muito obrigada mesmo pelo carinho. E, gente, agora, né, vou mostrar pra vocês aqui como que está o quartinho do Teodoro, porque nós vamos começar a decorar o quartinho dele. Tem docel pra instalar, tem prateleira, já vou começar a colocar as coisas no lugar, porque eu vou mostrar pra vocês, vocês vão ver que tá tudo dentro de caixa. E o que eu quero fazer agora é, tipo, desovar as caixas, a bagunça, sabe? Começar já meio que organizar pra liberar espaço. Então, vou mostrar pra vocês como que tá ali. Mas tá uma bagunça! O quartinho tá uma bagunça, gente! Poltrona de amamentação aqui, ó, o fita em cima, a almofada de amamentação tá aqui, o carrinho tá aqui também, que não vai ficar aqui. E aqui o berço dele virou um depósito de coisa, né? Esse kit berço é o kit berço que ele ganhou do Max e do Zeca, tá? Que nós vamos usar lá no berço dele, lá na casa da minha sogra. Tem que levar pra lá ainda. Esse aqui é o ninho que ele ganhou, que tá aqui também. Aqui nós temos o kit berço, né? Que ele ganhou de presente da minha mãe, tem que... Temos que colocar, mas acho que eu não vou colocar hoje, não. Bom, aqui em cima nós temos caixas, né? Tem três caixas só, mas enfim. Aqui nós temos essa prateleira. Gente, todas essas coisinhas aqui tem vídeo no canal mostrando tudo, tá? Inclusive, tem um último vídeo aqui no canal, onde eu mostrei todas as comprinhas de decoração pro quartinho dele. Bom, temos que instalar a prateleira também. E o docel está em uma dessas caixas. Vou dar um spoiler aqui do guarda-roupa pra vocês também, só pra vocês verem a baguncita que está aqui, gente. Muitas coisas pra colocar no lugar, né? Essas roupinhas eu coloquei aqui no cabide pra tentar dar uma organizada, mas nenhuma delas estão lavadas, tá? Lá em cima tem mala de maternidade, tem também o bebê conforto, né? E eu tentei dar uma quase organizada aqui na cômoda dele também. Já mostrei lá no Insta, porque eu precisava tirar essas coisas de caixa e sacola, porque eu estava ocupando muito, muito, muito espaço, gente. Então eu fui colocando aqui, mas tem nada limpo, nada lavado. Bom, meus amores, agora nós vamos instalar o docel, quer dizer, o Danilo vai instalar o docel, né? Nós vamos colocá-lo aqui, ó, no meio dessa moldura de gesso, né? Bem centralizado com o berço. E aí vamos instalar também aqui a prateleira, que vai ficar bem em cima da cômoda nessa parede aqui. Gente, eu tô, tipo, muito ansiosa, sério. Tá ficando muito lindinho o quarto dele, eu tô muito ansiosa pra ver, tipo, tudo no lugar, sabe? Bom, mas o Dan vai instalando as coisas aqui, e é claro que eu vou filmando e mostrando tudo pra vocês, tá bom? Bom, mas o Danilo vai instalar o docel, né? Gente, só uma dica aí pra vocês, tá? De utilidade pública. Esse aqui eu utilizei pra fazer a perfuração ali da parede, e ele é tipo um repositório de resíduos, né? Que você coloca na parede, fixa assim, e coloca a broca junto. Então aí na hora que você coloca ela rente, a parede, toda a sujeirinha acaba ficando armazenada aqui, né? Assim, cai pouca coisa pro chão, né? Mas é bem melhor do que o que tá aqui, né? Tchau! 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 Gente, o Danilo me fez chorar agora! Esse falso... Ele falou pra mim que tinha dado errado, que fez cagada ali, hoje eu comecei a chorar, vocês não estão entendendo. Ai, que nervoso! Olha aqui, ó, o que você tem a dizer sobre isso? Eu não tenho nada a dizer sobre isso. Ai, gente, ele fez eu chorar, vocês não têm intenção, porque ele falou assim... Eu tava lá na sala, ele tava aqui no quarto, e aí ele fez os furos, ele... Amor, amor! Aí o quê? Ele deu errado, não sei o quê! Aí... Ó, dá até pra pendurar aqui agora, ó. Ai, Dan! Você foi muito sem noção, aí... Aí, gente... Do nada, eu saí correndo lá do sofá, vim aqui, sério! Aí ele... Não, é mentira! Aí eu me choro! Eu comecei a chorar... Ai, eu acho que eu fiquei com tanta raiva dele, que eu comecei a chorar, daí ele... Não, amor, deu tudo certo! Vou mostrar pra vocês. Meu Deus, que bagunça aqui! Gente, ó, ele já estalou do céu. Olha que lindo que ficou! Ai, tô apaixonada! Ficou muito lindo, né? Ficou muito bom! Ficou muito bom! Bom dia, meus amores! Bom dia, gente! Já é outro dia hoje. Ontem eu limpei o quartinho do Théo. Não mostrei pra vocês, né? O resultado final ali. Mas vou mostrar pra vocês agora então, tá bom? Só lembrando, gente, que tudo aqui do quartinho... Pintura, o gesso da parede, móveis... Tem tudo aqui no canal, tá? Tô fazendo aquela acompanhação do quarto do Théo pra vocês desde o início. Então, se vocês quiserem ver algo aqui, mais explicadinho e tal, tem vídeo de tudo aqui no canal, tá bom? Inclusive, tem vídeo aqui que eu postei semana passada sobre as comprinhas de decoração do quartinho dele também, que eu ainda não coloquei, mas eu já vou explicar pra vocês, tá? Tem vídeo de tudo do quartinho do Théo aqui no canal, beleza? Então vamos lá, gente, que eu vou mostrar pra vocês então como que tá aqui o quartinho do Théo. Então, meus amores, ó, entrando aqui no quartinho do Théo. Por enquanto, o quartinho dele está assim, gente. Olha que lindo que ficou o Théo com o cortinado no berço. Eu amei, amei, amei. Gente, apesar do cortinado ter ficado comprido, eu acho que eu não vou mandar pra fazer barra. Eu vou usar ele assim mesmo, porque é só essa parte que tá aparecendo aqui, né? Mas vai ter a saia do berço também e nem vai aparecer. Bom, aqui ficou a poltrona de amamentação, né? O berço tá ali. Aqui na frente do berço tá a banheira, ó. Tem algumas caixas ainda de recebidos que chegou. Tem umas comprinhas também que eu fiz que eu preciso mostrar pra vocês, né? Ó, a parte da cômoda aqui, ó, com a prateleira ficou assim, ó. Acho que ficou um charme. Agora falta decorar tudo, né? Colocar os itens de decoração. Tem mais algumas coisas aqui do quartinho ainda pra chegar que ainda não chegaram. Falta chegar tapete. Enfim. Aí o próximo vídeo que eu postar do quartinho pra vocês, eu vou esperar chegar o tapete. E aí vai ser dando os toques finais aqui no quartinho dele. Mas por enquanto tá ficando assim, gente, ó. Muito lindo, né? Mas então é isso, meus amores. Hoje eu vou aproveitar e encerrar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês estejam gostando aí de acompanhar a evolução do quartinho do Theo. Espero muito que vocês estejam gostando, né, de ver como que tá ficando o quartinho dele. E eu já tô muito feliz, assim, como a forma como tá ficando, né? Mas mal vejo a hora de ver tudo prontinho, sabe? De dar os toques finais aqui no quarto dele. E aí, gente, tô muito empolgada. Muito obrigada por vocês estarem acompanhando aqui o canal, tá bom? Um big beijo. E até o próximo vídeo. E aí, gente, tá bom? E aí, gente, tá bom?